E ontem o Claretiano Centro Universitário de Batatais, em parceria com a Associação Comercial e Empresarial, recebeu um dos professores e profissionais mais inovadores do mundo. Ele que é um dos principais, atinge pesquisa de toda a categoria da cultura digital. A nossa equipe acompanhou o evento e mostra a reportagem agora do Eder Martins. Você é a que você compartilha. Esta afirmação é o título do livro de Gil Giardelli. O escritor é um dos pesquisadores mais influentes da indústria digital no Brasil. Tendências, cultura tecnológica e outros assuntos foram abordados durante a palestra no Centro Universitário Claretiano, em Batatais. Hoje nós vamos falar da gestão da mudança, da gestão da inovação e dessa nova era acelerada que o mundo está passando. Sempre o mundo teve transformações, mas agora começa uma sociedade nova, uma sociedade que depois da Revolução Industrial, da quarta, agora é o ser humano no centro de tudo isso. É a sociedade 5.0. É momento de mostrar o que o mundo moderno está vivendo na área da educação, da tecnologia e como aplicar isto para as realidades diversas. Como é uma parceria com a Associação Industrial e Comercial de Batatais, então nós queremos oferecer isso também para a sociedade de batatais. Enfim, como ela pode mudar, como ela pode se recriar. A palestra faz parte da 11ª Semana do Conhecimento, realizada em parceria do Centro Universitário Claretiano com a Associação Comercial e Empresarial da cidade. Nós firmamos uma parceria não só nesse evento. O Colégio Claretiano, o Grupo Claretiano, ele tem uma raiz com a nossa sociedade, com o Batatais, e tem uma grande parceria com a Associação Comercial. Giardelli acredita que mesmo com toda a revolução digital, os meios de comunicação tradicionais jamais deixarão de existir. Os mais famosos hoje youtubers, digamos assim, estão todos, enfim, indo para a televisão, para a grande televisão. Sempre falaram assim, a fotografia vai acabar com a pintura, a televisão vai acabar com o rádio, e tudo se coexistiu. Eu acho que no futuro próximo a gente vai ter várias telas, é um universo transmidiático, e com algumas exceções, como o datilógrafo, acabaram, mas isso são exceções. Sempre tudo se coexiste. Escritor, pesquisador, fundador de instituições, professor, com palestrante tão qualificado e com temas para lá de interessantes, a plateia curtiu o evento. Eu pretendo compartilhar com os meus colegas, para melhorar a gestão nas nossas unidades, ver uma forma diferente de estar agregando conhecimento com a equipe, aproveitando o potencial de cada um. Quanto mais você compartilha, mais você adquire conhecimento, porque você sabe um tema, uma coisa, o outro sabe uma outra coisa, e assim a gente vai construindo conhecimento. Temos que levar a inovação para o mercado brasileiro, saindo na frente, hoje está realmente difícil para todos os empresários, empreendedores. É muito importante, hoje o marketing digital está em todos os lugares e o tempo todo, então a informação que a gente colhe em eventos como esse, com certeza a gente tem que compartilhar.